Nesse vídeo eu vou tentar ser o mais breve, o mais direto possível, porém é um assunto extremamente polêmico, tá? Antes de você sair jogando ou parar de assistir esse vídeo no meio do caminho, eu não recomendo isso, beleza? Assista até o final, entenda a ideia, entenda o que eu quero passar Porque tem gente que chega aqui nos comentários, ah, isso não vai acontecer, isso é impossível, calma Eu estou trazendo pra você um parâmetro, uma situação, ela é possível, o que eu vou trazer é possível, porém ela é extrema E só assim pra que a coisa realmente se encerre, se termine, beleza? Bora pra vinheta Olá, se você não me conhece, eu me chamo Douglas, eu recomendo que você segue a gente lá no Insta Tá certo? Se inscreva no canal, tem o botãozinho, vai lá, clica e se inscreva Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se você não gostar também, deixa o seu dislike, tá? E põe um comentário aí, cara, põe um hashtag Anatel, um hashtag, sei lá, IPTV, TV Box, hashtag alguma coisa Pra dar um up aqui no canal, fortalecer o YouTube e recomendar pra outras pessoas, beleza? Eu não cuido só desse tema, eu cuido de tudo sobre tecnologia, carreira, certificações, entre muitas outras coisas Só não foco tanto em programação, beleza? Acho que é um assunto complexo e tem muita gente que faz melhor do que isso, tá? Mas referente a contas hackeadas, sites, entre muitas outras coisas que ajudam pessoas, o canal faz Então põe aqui um comentário, nem que seja uma palavra só pra dar aquele up aí no canal E o YouTube recomendar os nossos vídeos pra outras pessoas também, beleza? Faz esse favor, então vamos lá, vamos conversar sobre o assunto Existe um jeito onde pode ocorrer o fim do IPTV e o fim do TV Box, tá? Tem uma maneira assim Só que ela é muito extrema, muito extrema, beleza? E o que as pessoas precisam entender, né? Pra isso acontecer, não precisa de muito O cenário onde a gente está vivendo, o momento em que nós estamos vivendo Isso pode se tornar real, tá? Pode sim Não adianta vir falar, eu tenho informante, eu tenho isso Mano, você pode ter informante na BIM Na BIM Se o governo decidir fazer isso, vai parar, tá? E ponto Não tem argumento pra isso A gente sabe que o governo federal atualmente tem o objetivo de restringir, limitar, regular as redes sociais e a internet como um todo Beleza? Se isso acontecer, esse tipo de regulamento e restrição Uma coisa é certa, tá? Vai vir de dois lugares Dois lugares O primeiro, pelo Congresso Senado e a Câmara Se eu não estou enganado aqui Salvo engano, tá? Se isso for aprovado Qualquer tipo de regulamentação vai vir pesado que você pode ou não acessar a internet Beleza? Então, ponto Pode chegar o fim do IPTV? Pode Isso significa que Quem vende esse tipo de produto Tá? Isso é fato Vai ser colocado em pauta A Anatel vai se aproveitar dessa situação Pra pedir pro governador Inclui isso aí Pra que o IPTV não seja vendido Não seja distribuído nem nada Beleza? Esse é um ponto E como isso pode funcionar? Primeiro pra quem oferece prisão Tá? Os caras podem fazer isso É só criar um projeto de lei E colocar lá Nesse regulamento Eu não entendo muito Então eu vou falar do meu jeito aqui Só pra deixar bem claro Prisão Multa Uma multa gigantesca Isso vai fazer com que as pessoas tenham medo Pelo menos os brasileiros Que fornecem esse serviço Vão ter medo de fornecer E por mais que o cara more em outro país Ele tem registros aqui CPF Documentação Tem família Então isso vai sim É... Os caras vão dar um jeito de localizar o cara E... E... Multar Aprender Ou algo do tipo Então esse é um ponto Que é possível E o outro lado É vindo o STF O STF Forçar a barra E tem acontecido com algumas coisas E regulamentar a internet Beleza? E se isso acontecer Anatel Como eu falei Pode se aproveitar da situação Incluir aí O bloqueio do IPTV Tá? Então é um ponto Que é possível sim Se for colocado Prisão Para as pessoas Que hoje não tem E multa Uma multa muito grande Que também hoje não tem Se você Vou te dar um exemplo Se você consome IPTV Você não vai ser multado Se você fornece Você também não vai ser multado Porém Anatel Segundo ela Tem feito o bloqueio Eu quero que você Entenda Segundo a Anatel Tá? Não sou eu que estou falando isso Beleza? Eu não vi Ninguém que fornece IPTV Ser bloqueado E teve que trocar IP Ter que fazer Um monte de mudanças Para continuar Com a distribuição Entenda Que eu estou trazendo Uma informação externa Explanando aqui Para vocês Tá? Não é uma verdade Absoluta Entenda isso Há uma possibilidade Como eu disse Ela é extrema Tá? Então Se isso acontecer Algumas pessoas Vão ter receio sim De ir preso De tomar uma multa federal E Federal que eu digo Literalmente Né? Porque vai vir De grandes órgãos Aí Da própria Anatel Do Ministério De Tecnologia De Ciência e Tecnologia Eu nem sei Quem é o cara Que está hoje Mas Não importa Também Então É possível É possível sim Tá? Isso acontecer Mas é extremo Entenda que é extremo Tá? E o TV Box Como vai funcionar isso? Da mesma maneira Porém Porém A regulamentação Vai ser feita Sempre pela Anatel O que acontece é Se você estiver vendendo Algum produto pirata Né? Tudo bem Tem leis pra isso Tá? Referente a multa e prisão Tem leis Mas elas São extremamente brandas Tem cara que já vendeu Umas 30 vezes Esse tipo de produto Que Deixando bem claro Tá? O governo A Receita Federal A Polícia Federal Considera como pirataria Deixo bem claro Que são eles Eu estou explanando Considera como pirataria Considera como um erro Resumindo Tá? Apreendeu Levou o cara pra delegacia O cara saiu pela porta da frente Foi lá Comprou de novo Continuou vendendo E pra ocorrer novamente Isso Ó Levou muito tempo Normalmente Quando ocorre Esse tipo de situação É porque houve denúncia Tem que alguém denunciar Falar O cara tá vendendo Produto pirata Isso e aquilo Parará perere E Acontecer Beleza? Tem que ter denúncia Sem denúncia Não ocorre E Vou te dar um outro cenário Tá? Eu vi um vídeo Do Celso Russo Humano Eu achei interessante É algo que eu meditei A Santa Efigênia Quando você compra um produto lá Eles não emitem Nota fiscal Pelo menos Algumas lojas E eu acho Eu acho Que é a maioria Eu já fiz compra de produtos Na Santa Efigênia Nunca emitiram nota E quando você quer parcelar Eles ainda põem juros Na máquina Na tua conta O que tem lojas Que não fazem Eles pegam juros pra eles E já tá incluído no produto Ó Ninguém é besta De vender um produto E perder lucro com aquilo O lucro é importante Pra qualquer empresa Porém Na Santa Efigênia Olha Se aconteceu Foi uma ou duas vezes De um longo período Onde a receita Realmente foi lá Passar um pente fino Na Santa Efigênia Em quem tem nota fiscal Em quem tem aí A garantia do produto Em quem emite Nota fiscal Quem tem CNPJ Aberto Você pode abrir uma empresa Pelo seu CPF Beleza? Pode emitir nota fiscal física Tem todo esse processo Mas um recibo Pra uma outra empresa Já é o suficiente O recibo já basta E é o que eles entregam Um recibo assinado Então pode ser A maioria das lojinhas Lá não tem CNPJ Beleza? Isso é uma probabilidade E você não vê Pode ir na Santa Efigênia Você não vê a Polícia Federal Fazendo a limpa Você não vê a Receita Fazendo a limpa Então o que eu estou falando Pra você agora É uma realidade Se você for na Santa Efigênia Eu tô fazendo esse vídeo Eu não sabe Se você for na segunda Terceira Você não vai ver lá Assim Não vi notícias acontecendo Da Receita fazer a limpa Mas lá você vai encontrar Uma porrada de TV Box Os antigos decoders Que já liberam aí Diversos canais TV por assinatura Possivelmente eles ainda Vendem isso aí E não tem Ninguém lá Pra bloquear isso aí Aí você vai falar Por que que não tem? Óbvio gente É lucrativo Quanto A Santa Efigênia Gera uma grana Tão grande Mas tão grande Vocês não tem ideia Eu hoje Não vou comprar Na Santa Efigênia Porque na internet Eu acho mais barato Eu já fiz Deixando bem claro Aqui no canal Tem um vídeo Onde eu montei Um PC Gamer do zero Todos os produtos Eu comprei na internet Quem vendeu na internet Tem loja na Santa Efigênia Porque eu recebi Os cartãozinhos Então assim É muito lucrativo lá Gera uma grana imensa E isso beneficia Possivelmente O governo do estado Porque as pessoas Tão movimentando dinheiro Isso é importante Por mais que não tenha Nota fiscal Etc e tal Os produtos Passaram por alguma Tributação Em algum processo Até chegar na loja Do cara Beleza De alguma forma Passou por tributação E os caras sabem Pra você alugar um box lá Deve ser caro E eles tentam aí Lucrar o máximo Pra conseguir pagar Quem vende Pagar os caras Que ficam ali na rua O que você precisa Eles pegam você Recomendam pra tal loja Que tem esse processo Entre outras coisas Então é lucrativo Não vale a pena Atualmente ir lá Fazer um pente fino Porque senão vai fechar Eu acho que todas as lojas Inclusive tem um prédio lá Que tem diversos boxes E não vão fazer A limpa só em um É em todos Vai fechar vários Muita gente ali Vai se prejudicar Muitos produtos Serão recolhidos E eu nem sei O que eles fazem Com esses produtos Eles falam Vendem Jogam fora Eu duvido Alguém Um funcionário Eu acho Eu acho Deve pegar Eu vou levar pra casa Vou usar Deve ocorrer Isso aí Acontece Eu acho Eu acho Enfim Não quero ser preso Nesse prejudicado Nem nada A gente tem que tomar cuidado Então assim Essa é a realidade Onde a gente vive E o TV Box Se ocorrer A regulamentação Na internet Regulamentação Da área de tecnologia O aparelho vai entrar O aparelho entrando Como eu falei TV Box Ou Decoder A justiça Simplesmente Você está vendendo A pena agora é maior Para quem vende A pena é maior Para quem tem A pena é maior Para quem Sei lá Carrega o produto Você comprou três Um para você E para dois parentes Parou numa Blitz Pô Você está levando um TV Box Cadeia na hora Vamos imaginar Vamos imaginar Então O que era brando Não é mais Beleza Isso pode acontecer Pode É uma medida extrema É o que eu estou falando É uma medida extrema É Mas é possível Tá Entenda Não sou eu Que estou dizendo Essa verdade absoluta Isso é É certo Vai acontecer Não Não vi nada Com essa probabilidade Eu estou trazendo Um cenário Para vocês Em que Se acontecer Do processo de regulamentação For aprovado Esses dois produtos IPTV E o TV Box Vai entrar na lista Pela Anatel Isso aí Pode ter certeza Que vai Mas vai vir Do congresso Que eu tenho certeza Que não vai pautar Isso aí Porque eles perderam Uma vez E a população Não quer E se isso acontecer De novo A população Vai cair pra cima E você tem que Estar preparado Pra cair pra cima Do congresso Falar Regulamentação das redes Impossível Regulamentar a tecnologia Não dá Hoje em dia Todo mundo respira Isso Ninguém gosta De falar Ninguém gosta De assistir Ninguém gosta De aprender Mas tudo Tudo Hoje Está voltado A você Referente A níveis A métodos A equipamentos Tecnológicos Seu celular É um deles Por onde você Está me assistindo É um meio Beleza Então Isso Você precisa Estar claro Estar claro Tem que estar Meu Simples Fácil Pra você Essa ideia Então Se houver Regulamentação Você pode Sim Você que É apreciador Do TV Box Do IPTV Pode se prejudicar Tá É uma realidade Novamente Vou frisar de novo Vai ficar repetitivo Porque eu não quero Comentar falando Não Você está falando Besteira Não estou falando Nada Estou trazendo O pior cenário Possível É vir do STF E lá Lá Eu acho Mais provável Você vai falar Por que Não somos nós Povo Colocamos os caras lá Qualquer decisão Que eles tomarem Eles ficam lá Se eu não me engano Por 20 Até se aposentar Depois vem o presidente Atuar e coloca outro É assim que funciona Eles não estão lá Por voto Do povo Eles não precisam Da nossa opinião Eles vão tomar ação E está tudo certo Se eles fizerem isso Se eles fizerem isso Anatel vai aproveitar A situação Tenho quase certeza Porque é o objetivo Dela E vai travar Todo mundo Aí vai ficar Complicado Você ter um IPTV Em um TV Box Porque você não quer Ir para a cadeia Pegar no mínimo 15, 20 anos Tenho certeza disso Ah Não vai acontecer Não sei gente Não sei Não sei Estamos num cenário Onde Muitas pessoas Podem ser o que quer E muitas E essas mesmas pessoas Acham que podem fazer O que elas também querem Então assim O que não era para ocorrer Que é a questão do STF Sair legislando O STF está ali Para proteger a constituição O STF está fazendo o contrário Passando por cima do congresso Que são pessoas Que nós O povo População Voltou Então eu preciso colocar isso Na mesa Para que você entenda Como pode acontecer O porquê Quais razões E assim por diante E as razões A gente já sabe A ideia de limitar você Ter acesso à internet É limitar você Ter acesso à informação Porque segundo eles É tudo fake news Entendeu É basicamente por isso Mas dentro dessa história Vai entrar O que muitas pessoas Apreciam Que é a questão Do IPTV E do TV Box Beleza Gostou do vídeo Se inscreva Ative o sino Das notificações E compartilhe esse vídeo Com seus amigos E com seus colegas Espero ter ficado Claro Esse assunto O máximo O nível máximo Que pode ocorrer Esses bloqueios E prejudicar Muitas pessoas Tá certo Aproveita Segue a gente lá No Instagram Tá certo Tem um blog também Eu costumo colocar Textos Informações Procedimentos técnicos Lá Inclusive esse final de semana Eu estou para acrescentar um Então segue a gente lá No blog também Tá certo E nos vemos nos próximos vídeos Falou